Vamos lá? Então vamos lá, o Zé vai mostrar a super novidade. Essa aqui é a versão instantânea da Pratipa, da nossa IPA. Essa é a versão sachê, a gente está trabalhando em versão pátrica também. É um extrato? É um tipo de extrato da cerveja, é super concentrado. Aqui, simplesmente adiciono o volume de água, que eu pago mais ou menos uma quantidade de água que corresponde à água com gás normal. Gente, virou cerveja. Simplesmente álcool. Música Foi? Foi? Ela passou por processo de transformação, mas ela é congelada a menos 40,50. Você baixa a pressão dela nobre isso.